Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fita pede tua atenção Seria no nível mais difícil até aqui Me juros a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Abraço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me enlova nessa hora Senhor vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão bom Sou humano não consigo ser perfeito Senhor vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma fita pede tua atenção Seria no nível mais difícil até aqui Me juros a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Me torno vencedor Minha ajuda Minha ajuda e abusar com minha fé Sou pequeno eu não sei ficar de pé Sou da tua incêndio São dependente Vem e Senhor ao meu favor Minha ajuda Me ajuda A busca com minha fé Sou pequeno eu não sei ficar de pé Me dá tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano não consigo ser perfeito Senhor vem e me leva além Música 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 Música